Pessoal, temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler. Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo e mais itens aí que vão ser revelados. A caixa já tá em pré-venda pra ser lançada, então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua. É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim, então tá bem montadinha, bem maneiro. E acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Talvez você já tenha encontrado essa NPC chamada Selen em alguns momentos do jogo, você encontra ela em pé ali, em outro local você encontra ela presa, amarrada. Na verdade existem várias Selens espalhadas pelo mapa e tudo faz parte de uma quest dela que nós vamos abordar nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer a quest dela, além disso a gente vai pegar a parte da cabeça dela, que você não consegue pegar naturalmente, você vai pegar uma adaga ali diferente, uma arminha diferente, um set de armadura totalmente novo, dois set de armaduras novos na verdade, e algumas magias interessantes, uma delas uma magia extremamente forte, que a gente vai fazer uma build depois sobre ela aqui. Então deixa eu começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, estamos chegando a 300k. Pusse o banquista aqui do nosso lado e vamos fazer a quest dessa feiticeira louca aí da sessão da tarde. Bem, a primeira vez que você encontra a Selen é nas ruínas, e na verdade é onde você vai começar a quest. Não tem problema se você já encontrou a Selen lá amarrada, ou se você atacou a Selen amarrada, se você fez isso inclusive eu recomendo você viajar lá pra igreja dos votos, que fica lá no canto direito do mapa de Liurnia, onde você pode usar um item pra poder os NPCs te perdoarem, aí você pode continuar a quest dela, caso ela tenha sumido de algum lugar. Isso aconteceu comigo inclusive, ela volta a aparecer. Então você vai ali nesse local onde você vai conversar com ela pela primeira vez, ela vai te contar sobre as magias, blá blá blá, que as magias pedrilhantes vêm das estrelas e blá 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 blá. Enfim, chegando lá no terceiro mapa, onde você estiver no terceiro mapa, você vai ali viajar pra essa bonfire em questão, e você vai seguir um caminho pelo monte, acho que é monte Geths, alguma coisa assim, e nesse monte você vai precisar subir um trechinho de terra e você vai circular toda a área ali daquele castelo vulcano, você não vai em nenhum momento entrar nesse castelo, se você estiver entrando nesse castelo, você tá fazendo alguma coisa errada, porque você vai passar pela parte de baixo, você vai encontrar inclusive um ícone de um fortezinho ali, você vai ignorar ele, se você quiser, você pode explorar, você vai ignorar ele, você vai passar por um lago de fogo onde tem um boss, você vai seguir todo o caminho, você vai dar quase uma volta de 360 na área do castelo, onde lá no final você vai encontrar uma bonfire e uma espécie de corpo ali, né, de um feiticeiro com uma roupa meio cheia de cristais estranha, e ele vai te dar uma magia, que é a feitiçaria de Azur, essa magia precisa de 60 de inteligência pra você usar, é uma das magias, ou a magia mais forte do jogo, mas eu vou ensinar depois como você usar ela em um outro vídeo. Feito isso, né, com essa magia, você vai poder voltar lá na série, e você vai poder falar com ela, onde você vai poder mostrar essa feitiçaria. Mostrando essa feitiçaria, ela vai falar que esse cara era o mestre dela, e que ela foi expulsa da escola pedrilhante por causa da família cariana, que ela tentou restaurar algo ali primordial, que veio ali das magias, e que por causa disso ela foi expulsa, e ela pergunta se você quer ajudar ela na jornada, né, de seguir esse caminho dessa magia. Então você vai selecionar a opção Conte-me Sua História, ela vai contar essa história, né, sobre essa magia ser um tabu, e você vai selecionar Viagem Comigo. Depois você vai ter mais uma opção de falar sobre o Mestre Lussati. Esse Mestre Lussati, ela vai falar que aconteceu algo parecido ali, com o cara que te deu a primeira magia ali, que tava com a armadura de cristal, né, que ele está definhando em algum lugar em Kaelid, e você vai justamente viajar pra Kaelid pra poder continuar essa quest. Você vai viajar lá pra Kaelid, o local fica no sul daquele forte Faroth, mas você vai ter que seguir o caminho pela estrada da Escola de Selen ali, então se você ver o ícone da estrada, você vai precisar seguir esse caminho, onde você vai encontrar, tipo, um túmulo com um NPC mágico ali, você pode derrotar ele, e atrás dele vai ter uma parede oculta, onde você pode bater e quebrar ela, que vai revelar uma dungeon secreta. Pois é, muito difícil de ver isso aqui. Chegando nessa dungeon, você vai precisar explorar ela, se você ficar travado em algum momento, olha as mensagens que estão no chão, ou sai batendo nos lugares, porque tem uma série de parede ocultas, às vezes tem parede oculta uma atrás da outra. Enfim, você vai sempre descer pelos cristais, você encontrou cristais, você desce, aí você vai enfrentar um bichão forte ali que fica batendo, você pode fugir dele, você vai subir umas escadinhas, e novamente vai ter um localzinho pra você pular, você pula e desce os cristais, onde lá embaixo tu vai ver um portal ali azul travado. Bem, se você conversou com a Selen, ela te deu a chave disso aí, já antes de você viajar pra cá, então você vai ali, essa área vai ser liberada, onde você vai encontrar o Mestre Lussati ali, num estado bem deplorável também, e ele vai te dar uma magia, essa magia inclusive é necessária pra platina, então se você for buscar a platina aí, já vai valer a pena você fazer isso, e assim você pode retornar e conversar com a Selen. Conversando com a Selen, ela vai falar que aquele ali não é o verdadeiro corpo, que o verdadeiro corpo dela está preso em um local, pois é, se você já encontrou esse local, você sabe do que eu tô falando, que você precisa pegar a pedrilhante primordial dela, basicamente como se fosse a alma dela, um negócio que tá dentro dela, pra você achar um outro corpo pra ela, é bizarro. Pois é, você vai pra esse local no sul, no mapa bem mais ao sul, tem uma igreja, aquele mapa total ao sul de Lengrave, onde você vai descer, e vai ter tipo uma construção, rodeada por um pouquinho de mar de veneno ali, e nessa construção, onde tem uma bola ali cheia de rosto, você vai ter uma entrada, onde você vai poder conversar com ela, cuidado que tem uma caveirinha que te segue ali, pode te atrapalhar, então fica esperando ela aparecer ali na escadinha, pra você matar ela, aí tu conversa com ela, ela vai falar pra você retirar a pedra primordial dela ali, e vai ter uma, um tanto bizonha. Pois é, feito isso né, agora ela vai tá meio que desacordada, você precisa achar o outro corpo dela, o outro corpo dela fica perto da torre, atrás daquela mansão cariana lá, onde você enfrenta o boss, onde você encontra a bruxinha por exemplo, só que vai ficar perto de umas ruínas, numa das ruínas ali, bem no norte das ruínas, você vai ter que bater no chão, onde vai revelar uma área secreta pra você, pois é, passou desapercebido né minha amiga, eu sei. E lá você vai encontrar, o corpo, ali da Selen, onde você vai poder usar essa pedra primordial, e de certa forma você vai ressuscitar ela, você vai transportar a alma dela, pra um outro corpo, é isso mesmo. E ela vai falar que finalmente ela está pronta aí, pra poder tomar a academia de Raya Lucario novamente. Bem, pra continuar essa quest agora, a gente vai precisar falar com aquele cara que parece o Gael, lá no forte, onde você enfrentou o Radan, você vai ter que ter derrotado o Radan, senão não vai funcionar, então você volta naquela área lá do sul de Kailid, onde você foi todo o General Radan, você vai lá, onde você vai conversar com o NPC, ele vai te agradecer por ter derrotado o Radan e tal, e vai falar que agora tem coisas pra resolver, né, e vai sumir dali. Se você dá um reload nessa área, inclusive você vai ter uma luta de boys, onde você pega uma arma que serve pra platina também. Então, se você já quiser um new ult ao gradável, dá um reload nessa área, viaja novamente pra fogueira que você, pra mesma fogueira que você viajou, e vai virar uma névoa de boys ali. Enfim, continuando, você vai voltar agora, ali pra, pra área onde a Selen estava presa, lá no sul de Lingrave, lembra? Você vai voltar lá e agora, esse cara vai estar lá, né, ele é um caçador de bruxas, ele fala sobre ela, que ela achou que ela não ia definhar assim, e que desconfia que ela já está com um novo corpo. Pois é, quem será que ajudou ela, hein, meu amigo? Eu não sei não. E você ali, terminando todo o diálogo com esse NPC, você vai viajar pra grande biblioteca da Raelo Cara, sim, é o mesmo local da arena do segundo boys, onde você pode resetar seus atributos, resetar status, enfim, tá, você pode ir pra lá, e você vai sair dessa sala. Saindo dessa sala, você vai encontrar dois sinais no chão, um sinal vermelho, e um sinal amarelo. O vermelho é pra você ajudar o Gael ali, a derrotar a Selen. Você fazendo isso, você vai ganhar alguns itens dela, você vai ganhar o sino dela, que você pode usar pra comprar as magias que ela te ensina, mas o NPC depois some, né, esse Gael ele some, eu não encontrei ele em nenhum outro lugar, e a recompensa é só essa, então você perde muita coisa. Então eu acho que a melhor coisa, é você simplesmente escolher o sumo amarelo, e ajudar a Selen. Você vai ajudar a Selen, você vai derrotar o Gael, né, e aí ela finalmente vai restaurar, dominar novamente Raya Lucara. Feito isso, você vai ganhar a armadura do cara, que você derrotou, né, conversando com a Selen de novo, você vai ganhar mais uma arminha dela, tá, e ela vai voltar a te vender magias. Relaxa, porque sumiu a NPC ali, que reseta sua build, mas você vai dar um reload nessa área. Bem, você conversando com a Selen, ela fala que a academia vai estar sempre aberta a você, que eles vão se unir a você, se você se tornar o Elden Lord, que Raya Lucara com certeza vai apoiar você, e blá 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 blá, você fala, beleza, um final feliz, mano, é uma quest com um final feliz. Né, pô, que isso, minha zaga tá doido, né, minha zaga fez um final feliz pela quest, é legal, né. Aí você vai, e dá um reload nessa área, viaja pra mim no fogueiro dessa área, que vai recarregar a área. A NPC vai estar ali de volta, que reseta suas magias e tal, né, reseta sua build, e do lado vai estar a Selen, que ela se transformou numa bola de rostos, e ela simplesmente não consegue falar nada. Cara, isso me lembrou muito o Fumeto Alquimístico, aquela cena do cachorrinho do Oni-chan, véi, bizarro. Ela ainda te vende magias, você vai conseguir pegar do lado ali, a máscara dela, né, o set da máscara dela, e acabou a quest, eu fiquei meio que, assustado, e meia zaga, que que é isso? Eu não entendi ainda no nível de lore, o que que aconteceu com ela, eu acredito que ela tentou restaurar de fato, essa magia pedrilhante aí, essa espécie de magia primordial, e deu errado, de alguma forma, e ela ficou dessa forma, eu acho que é a única explicação. Ela ainda te vende magias, e é isso. Enfim, por último, né, a gente pode pegar a armadura ali, daquele feiticeiro, que nos deu a magia lá no começo. Você vai viajar pra bonfire, que tava na frente dele, que agora você já ativou essa bonfire, e agora, no local do corpo dele, vai estar lá, a armadura pra você pegar. Essa armadura, ela é um pouquinho estranha, mas, ela é muito interessante se você for mago, e ela vai ser essencial na build, que a gente vai fazer aqui. Porque o capacete dela, ela simplesmente aumenta muito o dano das suas magias, com o custo de você gastar um pouco mais, de barra de mana, tá, mas é interessante, vai funcionar. Então, essa armadura é boa pra magos, principalmente se você usar só o elmo, ela vai ser interessante, se você quiser dar um dano mais massivo, a custo de gastar mais sua mana. Então, você pegou aí, uma armadura excelente pra magos, você pegou uma das melhores magias do jogo, se você é mago, você está feliz, se você não é mago, você acabou de presenciar uma das quests mais bizarras do jogo até agora. E é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, é nóis, e fui!